Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não se esquece já de dar um joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal pra quem não é inscrito, que é muito importante pra nós. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu e o Du nos conhecemos, como eu e o Pastor nos conhecemos. Então, a gente, na verdade, a gente se conheceu num show, né, deve ser assim, um dia que esse Abdu grava a versão dele, né. Eu, quando tava no Brasil, eu ia em Balneário Camboriú, no Open Rock Bar, e a gente, eu sempre ia fotografar lá, fazer as fotos pro bar. E daí um dia eu tava lá com o pessoal, eu conheci a banda que ia tocar, eram meus amigos, que era a Black Lines. E tá, daí a gente chegou lá, eu tinha recém terminado o relacionamento, eu cheguei lá e dei todo mundo, eu entrei com o pessoal da banda e tal, que eu entrava pra poder tirar fotos, e deixei minha câmera junto com o equipamento da banda, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas deixei lá atrás do palco, daí tipo, tinha que passar assim lá do palco pra ir lá e deixei meu equipamento lá. Aí fiquei lá curtindo o som, o pessoal da banda e tal, e eu vi que tinha uma pessoa que toda hora tava olhando, ficava olhando, de sair, a pessoa também saía, toda hora tava olhando, olhando. Aí a minha câmera ficou lá atrás, eu pensei, né, acabei de sair de um relacionamento, tô solteira, vou aproveitar, né. Peguei toda hora, eu ia lá pra trás do palco, pegar, trocar a lente, às vezes nem precisava estar trocando a lente, né, mas ia lá trocar a lente, voltava, ia lá trocar a lente, voltava. Beleza, aí no fim queria tirar foto da banda, um ser se metendo na frente da minha câmera pra ficar tirando foto da banda. E eu, ai meu Deus, o cara fica me olhando, agora vai atrapalhar meu trabalho, né, mas tudo bem. Tá, daí fui embora, cheguei em casa, tinha um pedido pra me adicionar no Facebook, de uma pessoa pedir pra me adicionar no Facebook, daí eu aceitei, tipo, parece o cara que tava me olhando lá, né, não sei, como é que o cara, tipo, já me achou, assim, né, do nada. Aí, peguei e fui ver, aceitei, né, fui conversar realmente, era o cara que não parava de ficar me olhando. E adivinha que era esse cara? Era o pastel. Eu peguei, daí, aí o pastel, assim, ah, isso foi de sábado pra domingo, aí ele, e daí, tipo, isso era umas três da manhã, domingo às oito da manhã, eu tinha que trabalhar na cháscara do meu pai. Aí, o Aaron, tem que prestar atenção, querendo saber como é que é o meu pai se conhecer, velho, quer? Ele deu um sorriso. Aí, ele, assim, ah, hoje da tarde eu vou no mole de Itajaí pra dar uma volta, que ele tinha um longboard, daí ele, é, eu vou lá dar uma volta, não tá afim de ir lá pra gente conversar, se conhecer e tal. Então, eu disse, tá, beleza, vamos. Aí, eu fui lá, a gente ficou lá conversando, foi o Abdel, a Luana, foi, tinha mais gente, foi junto. Aí, a gente, depois, acho que a gente foi até lá tomar, tomar, acho que ia tomar água de coco, uma coisa assim que tem ali perto com o vermilho. Aí, a gente ficou lá conversando e tal. E daí, desde esse dia, a gente se viu todos os dias da nossa vida, tá? Desde esse dia, a gente nunca mais, teve, não tem nenhum dia que a gente não se viu. Ah, teve, quando trabalhou em outra cidade aqui na Nova Zelândia. Mas tá. Ah, eu, daí eu fui pra casa, ele ficou conversando comigo, não sei o que, daí ele, assim, ah, isso é domingo, dele, ah, na sexta-feira eu vou passar aí pra te buscar, vou te levar pra jantar, não sei o que, não sei o que, que eu quero te levar pra jantar. Eu disse pra ele, tá, acabei de sair de um relacionamento, tipo, o cara que fica, quer te levar pra jantar, quer não sei o que, quer te levar no mole, quer isso, quer aquilo. Cara, quer alguma coisa demais, né? Não quer só sair contigo uma vez ou outra. Aí, foi pra ele, acabei de sair de um relacionamento, eu não quero me relacionar com ninguém agora, eu quero ficar solteira. Ele, não, não quero também, eu só quero que a gente saia pra se conhecer, tipo, não precisa ter nada, a gente não precisa nem ficar, é só pra gente ser amigo, de repente, não sei o que. Aí, eu sei que a gente saiu, acho que uma semana, mais ou menos, né, filho? É? Saiu uma semana, mais ou menos, todo dia. Um dia ele me levou pra patinar no calçadão de balneário, um dia me levou pra patinar na pista, outro dia a gente foi jantar, sabe, cada gente fez uma coisa diferente, todo dia ele ia na casa me buscava. Aí, eu sei que no final de semana, ah, no dia que a gente foi patinar no balneário, que a gente andou lá, que tinham feito, era, tipo, a praia, o calçadão, daí, não sei se ainda existe, tinha uma pista lá, que era de vermelho, que era pra caminhar, patinar, correr, desculpa, correr, patinar, andar de skate, de bicicleta. Aí, a gente foi lá, daí, na volta, ele parou na igrejinha velha, então, já ele, perto do Ferro Boat, e a gente, aí, a gente ficou conversando e tal, e acabou que a gente se beijou. Isso foi na sexta-feira. Aí, de sábado pra domingo, a gente foi numa festa no Open, e dormiu na casa da Luana do Abdel. E aí, quando eu acordei no domingo, eu fui olhar no Facebook, atualização de status. Fazia, sei lá, oito dias que eu tinha conhecido o Du. Atualização de status, que ele tinha colocado que tava namorando comigo, tipo, e eu, tá, e pedi de namoro, vem de onde? De, não tem pedi de namoro, daí ele, aí eu olhei, dizia que tá certo, daí ele, é, só se tu quiser, se não quiser, só botar aqui não, e pronto, eu tiro do meu também. Daí, vê que tá, tá, botei sim. Óbvio que eu queria, né, porque ele, tipo, se mostrou o cara totalmente diferente de todo, de tudo que eu imaginava, porque tu olha pra ele, ele é bem doidão e tal, mas ele é extremamente diferente, assim. Tchau.